Música Olá Fernando, olá amigos da TV Local Como já sabem, nosso encontro de quinta-feira E hoje nós vamos falar sobre luz de indicação de direção Aquilo que popularmente todo mundo chama de seta Aqui na cidade de Jaú, todo mundo está perdendo o costume de utilizar seta Jaú está ficando famosa como a cidade onde os condutores não fazem uso desse importante equipamento de segurança Deixar de acionar a seta é infração de trânsito prevista no artigo 196 Mas não é só acionar a seta A seta, luz de indicador de direção, ela deve ser acionada com antecedência Ou seja, antes de você fazer a manobra, você já deve acionar a luz de indicação de direção Para que todos os demais usuários da via possam tomar conhecimento E também tomar precauções sobre a manobra que você vai fazer Antes de você poder, por exemplo, virar a esquina Você deve acionar a luz de indicação de direção já no meio do quarteirão Tomando o lado ao qual você pretende fazer a sua manobra Por exemplo, se você vai virar a esquerda com antecedência Já no meio do quarteirão, você aciona a sua seta para a esquerda Vá para o veículo para o lado esquerdo da via E ao se aproximar da esquina, conferir no seu retrovisor se você tem condições de fazer esta manobra Muitas pessoas acabam confundindo, achando que a seta é uma autorização para fazer uma manobra E não é uma autorização, é apenas uma indicação Ou seja, a seta, a luz de indicação de direção Ela manifesta a sua vontade de fazer uma manobra A sua intenção de fazer uma manobra Mas não faça essa manobra, seja ela mudança de direção ou mudança de faixa Se você não conferir pelos seus retrovisores Se não tem nenhum outro veículo que esteja impossibilitando você de fazer esta manobra Um mototaxista, por exemplo, sofre muito com isso Quando você faz o acionamento da seta próximo à esquina E aí você acaba fazendo a manobra e acaba fechando o motociclista Causando acidentes Vocês sabem, o motociclista não tem carenagem que possa o proteger Qualquer fechada, o que a gente chama no trânsito de fechada Você pode levá-lo ao tomo e aí a ferimentos E aí de diversas naturezas Como eu disse, o artigo 196 prevê que você deve acionar a luz de indicação de direção Com uma certa antecedência Não fazendo, você poderá ser multado A infração é grave, é lançado 5 pontos no seu portuário E a infração fica no valor de R$ 195,23 Quando você está transitando por rodovia E você pretende fazer a sua mudança de faixa Seja da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita Você deve acionar a certa quando você tiver a intenção de fazer essa mudança de faixa Mas jamais fazer essa mudança de faixa sem antes conferir os seus retrovisores Os retrovisores, a gente sabe que existem pontos sérios Portanto, quando você olhar no retrovisor, você não vai ter a visão 100% de quem está ao seu lado ou mesmo atrás Para isso, você deve virar a sua cabeça Encostando o queijo no ombro e então com o canto dos olhos buscar uma visão traseira Desta forma, você reduz em 99% o ponto sério Acionando fim de ponto sério Mais o uso corretamente da luz indicadora de direção Você estará dirigindo de forma defensiva E assim colaborando com o não acidente de trânsito E menos vítimas também E menos vítimas também